Bandeirinhas, balões, comida boa, maquiagem com as cores do Brasil e a alegria do brasileiro. Todos fizeram questão de vestir nas cores da seleção para a estreia contra a Sérvia. No quadro diz o placar do bolão, criado pela Camila e o Marcos, organizadores da festa. Tem crianças que é a primeira copa, né? Então a gente está desenvolvendo nas crianças também essa união, o vínculo afetivo de família e de uma maneira divertida, alegre e os amigos. E o placar final? 3 a 1 para o Brasil. Cada um apostou no resultado. 2 a 1. Placar? 3 a 1 Brasil. Só aposto? 4 a 0. 2 a 1. 3 a 1. 10 a 1. A Rafaela e o Walter são pais da Manuela, de 6 anos, e do Benjamin, de 1 ano, que está curtindo a primeira copa. É um momento que a gente se une, né? É um momento que a gente está todo mundo junto, pode se reunir e ver todos os familiares. Como explicar para uma criança que o Brasil pode perder? A gente não explica, a gente só acha que vai ganhar. É só vitória? Só vitória. O verde e amarelo tomou conta da cidade. Rua CM6, setor Cândida de Moraes. Os moradores pintaram o asfalto, colocaram bandeirolas e até pintaram a imagem de alguns jogadores nos muros da região. E para assistir o jogo, interditaram a rua, colocaram cadeiras, um telão e até um pula-pula para a criançada. A gente juntou toda a comunidade aqui para estar fazendo esse evento aqui. E todo jogo no Brasil a gente vai estar aqui e torcendo em busca do Exa. No primeiro tempo não deu em nada. Primeiro tempo é tranquilo, está começando agora, expectativa. Mas no segundo tempo, pode ter certeza, vai ser 2x0 para o Brasil. A cada gol, eles iam à loucura. Aplausos 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 Tchau, tchau.